Então, Indra é um tópico que a gente já estudou, que significa a capacidade de se relacionar com a informação. Indrias vai ter a conotação daquilo que tem a capacidade de mover, em algum grau, informação. São os transistores. Então, Indrias, no Ayurveda, é como que a Manas acessa o externo. Seja recebendo do externo, seja atuando no externo, que aí vai ter a distinção dos Karam Indrias, que é para atuar no externo, e dos Gnana Indrias, que é para receber do externo. Então, às vezes vocês vão escutar o nome Gnana Indrias, mas a pronúncia mais adequada é Gnana, que é o Jn com o tio em cima, A, N e A, pelo menos a forma como a gente escreve no Devanagri. E esse Jn com o tio em cima é uma letra específica do Devanagri também, que nem o K com S com ponto embaixo, de Moksha, por exemplo. Então, Nyan Indrias são aqueles que ajudam a nossa mente a receber os Mahabhutas do externo. Então, cada Mahabhuta vai ter um canal de acesso ao nosso sistema. Então, Mahabhuta Akash vai ter o Shabda, que é a audição. Mahabhuta Vayu vai ter o Sparasha, que é o Tato. Mahabhuta Tejas ou Agni, dependendo de onde você estiver lendo, vai ter o Anrupa, que é a visão. E Varana também, que é a cor. Mahabhuta Jala vai ter o Rasa, que é o paladar. E o Mahabhuta, o Prithvi, vai ter o Ganda, que é o Olfato. Como a gente já conversou em outros modos, uma das explicações de por que existem Pancha Mahabhutas é porque isso foi feito um pensamento de trás para frente. Sempre que tem algum efeito, tem uma causa. E se tem cinco sentidos, tem cinco causas para os sentidos. Isso são cinco, digamos assim, matérias-primas de onde esses sentidos vão se mexer. Aí tem várias questões que o morcego enxerga pelo som e etc. Mas, para o Ayurveda, se o morcego enxerga pelo ouvido, o Ayurveda vai dizer que o Rupa do morcego está no ouvido, não está no olho. Ok? Porque a capacidade de ver forma, quem define é o Agne. Se isso vai no corpo entrar no teu olho ou vai entrar no teu ouvido, meio que não importa. Ok? O que é? É a faculdade de ter a capacidade de escutar, a capacidade de sentir, a capacidade de ver forma, a capacidade de ter gosto e a capacidade de ter olfato. Ok? Isso são os chamados dos tamatras. Aí, nesse livro, ontem eu estava revendo ele e tal, do Psicopatology in India Medicine, que vocês têm lá, o capítulo 2, que eu passei para vocês, ele tem um pouco dessa discussão, te diria, dessa confusão, que é um pouco sobre como que o Tcharak deriva do Arrancara, os Panchamahabutas, como que o Sushruta tem uma visão diferente. Então, desde sempre, fiquem sabendo que no Ayurveda clássico do Tcharak e do Sushruta existem duas escolas filosóficas diferentes atuando. E isso dá algumas confusões nos textos que uma hora você pega de um e lê uma coisa, na outra hora você pega o David Frohle e o Vassan Plyde, não necessariamente vamos falar a mesma coisa. Ok? Bom, então, dos Jnana Indrias, existe essa derivação, e ela é pouco polêmica, como eu falei para vocês. Dos Karmindrias, a coisa é um pouco mais problemática. do Pritvi é associado à evacuação, esse, no geral, não tem nenhuma discussão, do ação, né? Ação escritória, vamos chamar assim, a do Jala é ação reprodutória, que pode ser através do sêmen, pode ser através do ovinho que o sapo, que a pereleca solta, etc. Ok? Mas dentro desse sentido, se está soltando alguma coisa do teu corpo para se reproduzir, e nesse sentido o óvulo também é uma coisa relacionada a esse aspecto de uma ação, tudo que é uma ação reprodutiva é Jala. Ok? Na planta, por exemplo, o momento em que ele abre e solta os poros lá, reprodutivos, aquilo é, sei lá qual o nome da biologia daquilo, aquilo é Jala. Ok? A ação reprodutiva é associada a Jala. A ação do som, do falar, do se comunicar de qualquer forma é relacionada ao Akash. Esse, no geral, não tem problema. O problema é em relação a as funções de pegar e as funções de locomoção. As funções de pegar e locomoção, elas são dúbias, dependendo do texto, conforme você vê. Alguns vão dizer Vaio a capacidade de pegar e Agni a capacidade de se mover e outras vão inverter. Vaio a capacidade de se mover e Agni a capacidade de pegar. Eu, particularmente, gosto mais dessa segunda versão. Vocês podem ver a versão que vocês preferem mais. Mas a ideia é que essas cinco funções, elas são funções básicas que ajudam a nossa mente a atuar no externo. E os Gnana Indrias são o que ajudam a mente a receber informações do externo. E aí, isso forma os famosos dez cavalos da mente. Que no Bhagavad Gita isso aparece de alguma forma. No Jyot, Chandra vem com essa parte bem interessante. A gente estava gravando o Mitologia dos Puranas e tal. E aí, na hora que Chandra aparece, ele aparece numa carruagem com dez cavalos brancos, meio prateados e tal. E com uma carruagem com três rodas. O que, teoricamente, eu acho que representa as trigunas, as três rodas, onde a mente está, de alguma forma, se amparando. E os dez cavalos, que são o que Chandra, a mente tem que dar conta de reger elas, em vez dos cavalos saírem regendo para tudo quanto é canto. Então, no sentido do Ayurveda, isso é uma parte bem importante, ali, Gaiú, Chico e Teco. No sentido do Ayurveda, existem muitas necessidades imperativas, fisiológicas que não devem ser suprimidas. Elas são chamadas de Adara Navegas. Ou seja, devem ser impulsos fisiológicos, impulsos, vamos chamar assim, em aspas, naturais, que quando você restringe, você machuca o Vata. Ok? Só que também existe, ali no capítulo do hoje, principalmente do Astara Hidai, ele fala na parte do Dhinacharya, os Dara Navegas, aquilo que você deve restringir, aquilo que você deve coibir no teu dia a dia. Então, todas essas coisas que a nossa sociedade, no geral, é logia de vaidade, ganância, luxúria, tudo isso que a Igreja Católica chamou de Sáticos Pecados Capitais. A ideia é que o Ayurveda, para você ter uma mente sática, você tem que aprender a controlar esses desejos e essas emoções. E muitas vezes, para você aprender a controlar esses desejos e emoções, você precisa aprender a controlar os seus sentidos. E no Yoga, um dos oito, digamos, setores, ramos do Yoga, é a parte de prática rara, que é você aprender a jogar os sentidos para dentro. Então, a nossa sociedade ensina muito a gente a ser feliz comendo chocolate, ser feliz passando no vestibular, ser feliz casando com fulano, ser feliz ganhando um bilhão, certo? Ser feliz através dos sentidos. e a ideia da cultura védica é que, no geral, o uso dos sentidos, ele só vai te trazer bem-estar se for feito de uma forma sática, ou seja, se for feito até um determinado ponto. Depois de determinado ponto, o uso dos sentidos começa a machucar com rádios e tâmas o nosso sistema e isso vai ser a raiz do processo de perturbação dos comportamentos que vão ferrar o vatapitikaf. Então, de alguma forma, amarrando um pouco o que a gente veio conversando até aqui e a gente já está falando isso desde lá do módulo 1, mas agora a gente está com um extremo mental analítico para falar isso de homem, não era mais adequado. Ao processo do manas estar desconectado do do atma, da alma, começa o budi a perder luz, no caso aqui na câmera do zoom, a câmera está com bastante luz, ou seja, ela está com bastante sátua, essa cor do sol nascendo, etc. Sempre que a alma está conectada, que a mente está conectada com a alma, o budi recebe luz divina e ele fica com a bateria solar dele recarregada. Quando vem alguma coisa tamásica ou rajásica na mente, o budi fala, opa, isso daqui não pode entrar, eu sou o charreteiro, segura aí os cavalos, certo? Os cavalos são as indrias puxando a gente para tudo quanto é canto. Manas é a rédea, que está sendo o que o charreteiro tem para de alguma forma lidar com os aspectos dos indrias. espirituais. Então, quando Manas perde o contato com a alma, quando a gente não faz prática espiritual para alimentar a nossa capacidade introspectiva da mente ficar em paz com um estado de relaxamento, um estado de tranquilidade, o que vai acontecer? Ela vai procurar essa satisfação, esse estado de bem-estar nos sentidos e aí isso vai começar a gerar honrados e tamas. O Budi vai ficar mais fraco, ele não vai conseguir parar, bloquear os karmas tamásicos e rajásicos que estão aparecendo na tela das emoções e pensamentos e sentimentos de Manas e aí o que vai acontecer? A gente vai ter ações que vão ser contra o nosso discernimento para ganhar parada e aí o que vai acontecer? Bata, Pita e Kafa vão começar a ter que sofrer com comportamentos inadequados e vão começar a estar enquanto doshas. Então tudo que a gente está conversando desde o módulo 1 módulo 2 agora com essa terminologia de Manas Embrias Atman Budi etc arrancara nessa história aqui não apareceu tanto mas o arrancara nesse contexto aqui é a carruagem que cobre o Atman se ele está muito escuro a gente acaba tendo um problema de o Atman não consegue transportar a luz dele para fora então o Atman ele precisa ter uma certa cobertura para ele não ser um sol muito excessivo a gente precisa de uma como é que é o nome disso? a parte da atmosfera terrestre a atmosfera terrestre em um certo sentido deveria ser como ideia que nem um arrancara para a terra suficientemente espesso para os raios outras violetas não passarem suficientemente translúcido para os raios passarem e poderem aquecer a terra e ter o aspecto de estufa então nesse sentido a gente está começando a conseguir costurar indria manas budi atma hankara etc e começar a ver como é a implicação disso para os nossos comportamentos em termos de desequilíbrio de Vata Pitikafa beleza? fechou?